Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Beleza, vamos lá, tá pegando essa asa grátis da Thumb E vai tá entrando no servidor que eu tô achando o mapa na descrição Lembrando que você pode tá criando um servidor VIP se você quiser, beleza? Entrou o jogo que você tá nascendo aqui mesmo no local que eu fui Ali é basicamente a asa que nós ganha Como a seta tá apontando aqui, então, já vamos tá falando com esse cara aqui? Beleza, mano, ok, ok, ok E vamos tá entrando aqui, mano Pelo que eu vi, galera, eu não tenho certeza, mas parece a história da Bíblia Nós tem que tá completando isso aqui tudo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, beleza, mano? Cada local vai, cada desses negócios aí Vai ter umas coisas pra nós tá pegando, beleza? Vamos tá aqui terminando de conversar com o cara Nem que carregou ele, que nem aquilo lá Vai ter que tá coletando sete coisas, beleza? Pelo mapa Ah, o que que é isso aqui, mano? Sei lá, a seta tá apontando pra lá E eu só fui nele, beleza? Aqui, ó, nós tem que tá coletando que vai tá pelo mapa Acho que é aquelas luzes ali Ou essa daqui, deixa eu ver Ah, não, é a outra luz, isso aqui são basicamente esse mapa Nem sei pra que que serve, mas vamos tá coletando aqui, beleza? Olha lá, apertei esse, eu consegui tá interagindo com uma Aqui tem um daquele papel Ah, não, eu tô indo pra cá, mas Ah, tá, tem um ali embaixo Ah, não, aquele ali é o papel Vou tá pegando, nem sei pra que que serve, mano Mas os que eu vi eu vou tá pegando Aqui, ó, beleza? Tem mais uma luz aqui em cima, eu consegui tá pegando Duas Eu falei, é, vou tá pegando esse papel aqui mesmo, aqui Aqui, ó, beleza? Subindo aqui pra cima, tem mais outro aqui Outra luz, beleza? Então tá pegando ela também E também já tem até outro papel ali Pra que ele tá contando até uma porcentagem, né, mano? Beleza Aqui, ó, beleza? Essa luz aqui que nós temos que tá pegando Três Ah, eu lembro que eu deixei um lá pra trás Então, meu Deus, eu vou ter que tá voltando, cara Aqui, ó, mas beleza? Tem mais uma aqui em cima Acho que daqui de cima era pra tá sendo um dos últimos Pra eu tá pegando, cara Meu Deus, e eu caí, cara Aproveitar que eu caí Vamos tá pegando os que eu deixei aqui pra baixo Deixa eu ver se tem mais pra cá Mas acho que não tem Falta só mais dois Acho que vai tá lá pra cima Beleza, até subir aqui Já tô vendo mais um E eu acho que eu deixei um lá pra baixo E aqui eu acho que é o final, mano Não sei Mas beleza, eu tô com seis Na real, onde ele tá aqui do lado? Eu passei por ele, só que eu não vi, cara Deixou Deixei o negócio pra trás Beleza? E agora tem a seta apontando Acho que bem prova que é lá embaixo Eu vou tá pulando aqui mesmo Beleza É, a seta apontando pra ali Ah, é o portal Quando nós coleta todos Agora nós temos que tá indo para outro portal Pra tá coletando Na real, tem que falar com a mãe aqui, ó Beleza? E agora fica no portal Ó, já completei, então É, já completei Mas pode tá saindo Vamos aqui Beleza? É, isso mesmo Quando completar o set Você fala com alguém Que daí não consegue tá indo Para outro level Beleza? Tá falando com a mãe aqui também Ok Isso aqui, pelo jeito, não é importante Nós temos que tá coletando sete carneiros Vai ser carneiro aquilo ali, mano Não é possível Vamos tá falando aqui Beleza? Later Será que é isso aqui? É, aquilo ali mesmo Ah, ele fica soltando Nossas partículas brancas Então vai tá sendo bem mais fácil Tá achando Ó, Adão, filho É, mano Eu tô achando que esse jogo mesmo É realmente as coisas com Mostrando a história da Bíblia, cara Beleza Ah, vou deixar a câmera Se meio de longe Ali não tem Não, pode deixar nem muito Meio de longe Porque Tem alguns locais que não dá pra ver Mas é o que Já tem uma aqui na frente Tem outra ali Mas deixa eu só olhar Nesse canto aqui Aí, ó, beleza Tem mais um aqui Ok Esse aqui já vai tá sendo O nosso quarto Tem um ali em cima Ah, não Ele é o papai Eu ia falar Mano, como que eu vou tá subindo ali? Beleza Tá pegando aqui Pra tá vindo pra cá Pegou mais um Ué, esse aqui é um lobo aqui? Mano, sei lá, doido As imagens estão diferentes Agora falta só mais dois Ok Ah, tem um aqui embaixo Ó, nice Então já vim no local certo E agora falta só mais um E eu acho o último que falta É esse aqui mesmo, mano Eu tinha visto ele Só que eu ignorei, mano Nossa, era aquilo mesmo, cara Meu Deus É porque aqui tá uma foto Mas eu comecei a reparar Que eu coletei lobo Cueio Modo e modo diferente, doido Caraca, até é negócio de abel Eu coletei, mano A colmeia Vamos tá falando com a mulher aqui de novo Beleza Ganho mais um emblema Coletou as séries E entra no portal aqui E já dobra e passa pro próximo, filho Sem enrolação Vamos lá pro terceiro Falta o quarto Quinto, sexto, sétimo Caraca, mano Falta bastante ainda Mas até que é bastante fácil Tá falando com o cara Ó o Moisés aqui, filho No céu É realmente, galera História da Bíblia Calma, tá falando com a mulher de novo? Beleza Aqui nós tem que tá coletando Ixi Deixa eu ver se é isso aqui Não As coisas tudo parecidas mesmo, mano Olha lá Ah, não Esse aqui tá meio que embrulhado Ah, beleza Eu tenho que achar um Ah, ali, ó Já achei Ah, beleza Beleza Agora eu vou tá sabendo diferenciar Porque o de lá é mais branco Beleza Aí, aperta aí Coletei E é um quadrado, na real Aqui, ó, beleza Achei mais um pro celular Mano, realmente As paradas da Bíblia Não importa o que vai ter Abrindo o mar Tem esse negócio aqui Que é negócio de fogo Já viu as histórias da Bíblia, mano Que aconteceu milhões Sei lá, milhões de anos atrás Alguns anos atrás Não sei direito Vai saber, mano Caraca, que foda, mano Aqui, ó Vou tá coletando mais um aqui Tem outro ali Ah, tem mais um pra cá Então, vou tá indo lá E vou tá voltando Ué, a bunda é que é branco Aí destaca bastante Só que tá colocando Na cama de uma assim Que não sei o que tá vendo, galera Tinha que ter um shift aqui Pra tá correndo mais rápido Pelo menos Ah, beleza Tamo chegando aqui perto aqui Deixa eu ver Fazer um mini parkour aqui Deixa eu ver 7, 5 Com esse aqui Vai tá faltando mais dois Vou tá coletando aquele ali Ali, ó Ah, já achei os dois aqui Beleza Que gentão, né, mano Ok, essa parte aqui É, a única parte que tem água Então a gente vai ter alguma coisa Disse aqui abrindo, mano Eu acho Beleza, coletei todos Agora essa parte vai tá mandando Pra eu tá falando com a mulher Cadê a mulher? Ih, não Com Moisés aqui Acho que vai ter aqui Abrindo uma É, ó lá Caraca, mano É realmente a história da Bíblia, mano Que foda No Roblox Nunca tinha visto isso Ainda não é venta ainda, mano E essa asa tem bastante cópia Eu nem falei com vocês, né Mas tem uns 60 mil cópia Beleza Cadê o portal aqui agora? Ai, meu Deus O portal tá aqui Agora nós só tá entrando no portal aqui E vamos para o quarto Com isso já fizemos 59% Ô, louco Vamos aqui entrar no quarto Beleza Vamos falar com a mãe Tereza E beleza Esse aqui nós tem que tá Esse aqui não é coletar alguma coisa, não, mano Pelo jeito é conversar? Deixa eu ver Caraca, é conversar com o pessoal, mano Então tá bem de boa Só ver o pessoal ali na rua E tá conversando com eles Vamos falar com a velha aqui, ó Eduardo Beleza Deixa eu só botar a câmera Esse aqui tem mais pra cá É, não tem Então não vou precisar estar indo Onde tem a câmera sem limite assim, mano Que dá pra ver Pra cá também não tem Bora falar com essa Alice aqui Que tá perto do spawn Beleza Comecei com ela Porque isso aqui já foram três Deixa eu ver pra cá se tem Não tem Nessa rua aqui Aparentemente não tem ninguém Então vamos estar subindo por aqui É, já tô vendo até Uma ali na frente Ok A velha já vai estar sendo Nossa quarta Porque eu também não tô vendo Mais ninguém, né É, pra cá não tem ninguém Ah, aqui, ó Tem tipo um segundo andar Na cidade, mano Caraca Cidade é grande Tá conversando aqui Ok, já foi cinco Agora falta só mais dois Mara que os dois estejam pra cá, né Aqui, ó Tem mais um É o Max É o Max Dennis Tudo bem, dez Já ser foda Beleza, tá faltando só mais um agora Ah, aqui, ó Tem um pra cá Vou tentar fazer um parco aqui Aí, ó Só pra não tá precisando fazer essa volta toda E falar com a Sasha Poxa, Sasha é homem Que isso E beleza Agora só tá aí falando com alguém E tá entrando no portal E beleza Só falar com a mãe Tereza aqui Vamos falar com nós Já vai ficar conseguindo Ir lá no portal Caraca, cada um que nós termina Não consegue mais um emblema lá O portal abriu E agora nós já desbloquei a próxima Então bora 66% Beleza Agora nós já vai no quinto aqui Ô, louco Tamo no Egito Só pelo jeito do carro se vestir ali Pelas construção Construção Dei pra saber, mano Que era o Egito Tá parecendo muito, sei lá Jojo, mano Que esse o Jojo aí, mano Da parte de três lá Realmente, caraca Eu acho que eu tenho que pegar essas coisas no chão Acho que não é conversa, mano É, eu tenho que pegar essas coisas no chão Tão tudo brilhante Beleza Ah, tem mais pra cá Pra essa rua de trás Então, vamos tá pegando também É, pelo jeito Nem todos são da mesma modelação É, é só ver o estado destacado E tá pegando, ó Tem um em cima Nossa, tem um em cima ali, cara É, tem um que tá em formato de pano aqui também Vamos tá pegando, ok Tem um que tá em cima da casa Não sei como é que eu vou subir em cima da casa Aqui, ó Tem um escondidinho aqui Vamos tá pegando Mano, deve ter algum escada pra tá subindo a casa Mas aqui, ó Consegui tá achando mais um Ah, aqui o parcozinho aqui, ó Ô, louco Olha aqui, nós pega esse Ok, falta só mais um agora Ah, achei onde tá lá Bem lá perto do portal, mano Que isso E beleza Tá em cima da casa Aqui, ó Já tem escadinha Caraca, eu nasci aqui E eu não vi essa, mano Rapaz Tem que começar Olha essas coisas certinho, mano Agora a gente tem que tá conversando com alguém E depois voltar no portal Pô, por que que essa pessoa Não fica lá no portal? Tem que tá voltando tudo Depois tá voltando lá no portal Caraca, mano Aqui, ô louco Ô louco Aqui parece o local que Jesus nasceu, mano Que top, velho Deixa eu ver se o portal É, o portal é naquela direção mesmo Pensei que eu tinha visto errado Porque o portal normalmente Fica onde nós nascemos Beleza, terminamos a quinta Vamos pra sexta agora E mesmo, cada um tem um nome, ó Bird of Jesus Caraca, eu não tinha visto isso Hum, o sexto foi tipo Só uma canticinizinha pra nós Então bora para o sétimo aqui agora, galera O sétimo e o último Beleza, isso aqui nós tá no deserto Ô louco, mano Bora aqui Ah, isso aqui nós tem que tá falando com pessoas Bora pra estalar de cá mesmo Beleza, não tá falando com o primeiro aqui Ok Ok Falar com o segundo Ok Vou falar com o terceiro aqui Que esse aqui já foi quantos por cento? Noventa e um Já tem mais um aqui Já tem mais um aqui em cima Tá falando também Nosso quarto Beleza Aqui em cima acho que não tem mais nenhum Vou tá descendo pra baixo E vou pra direita agora Que eu te do pela esquerda Tá falando com o quinto Ok Agora falta só mais dois Peace Vou falar com o sexto aqui também Ok E agora falta o último E o último Não menos importante As chamas aqui vão tá falando Ok Já tem uma seta apontando aqui Ué, a seta apontou pra... Atento? Não, deve ser lá embaixo, mano É, achei que eu ia ter que tá falando Ah, ô louco Deixa eu ver aqui Vamos tá vendo Falando Consegui o emblema Ah, então agora é só ir lá no portal A seta tá apontando até lá no lobby, mano Mas é certo Tem que tá indo no portal aqui, beleza? Vamos tá se teleportando pro portal Ah, a seta tá apontando pro quê? Não, a seta tá apontando pro portal ainda Tem alguma coisa que eu não fiz Eu vou ir de novo pra onde a seta tá apontando Ah, caraca Tinha que falar aqui Ah, é aqui que nós ganha o item Ah, nós tinha que tá entrando lá, mano Ah, tá lá E aqui nós ganha o item E galera Lembrando que o item tem 80 mil cópias, beleza? Então dá pra bastante pessoa tá pegando Compartilha pro seu amigo Tá bastante fácil Fiquem todos com Deus E fui!